Se você aí quer ver o tour atualizado aqui da loja, as atualizações que eu fiz, tudo direitinho, vou mostrar bem devagarinho tudo aí pra vocês. É só continuar assistindo esse vídeo. Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô aqui na loja e vou fazer um tour atualizado pra vocês de como que tá as coisas aqui na loja. Depois do tour que eu fiz, surgiram algumas atualizações, então eu vou estar mostrando tudo pra vocês hoje. Vamos começar pela parte de fora. Olha o que nós temos aqui, um convidado em lustre, o Sr. Grilo. Então, vou mostrar pra vocês primeiro que já teve um pouco de atualização aqui na frente. A última vez que eu fiz o tour, eu acho que ainda tava com um tapetinho aqui, que esses nichos não estavam aqui. Então, eles já estão aqui, eu tenho mais um inclusive, eles são todos na mesma medida. Só que esse aqui ele tá virado ao contrário, esse aqui tá de lado. Então, eu tenho mais um desse, porém não tá aqui. Eu resolvi tirar, mas eu coloco ele e tiro e vou montando a vitrine de acordo com as coisas. Tô precisando dar uma arrumadinha aqui, dar uma limpadinha e depois eu vou fazer isso. Mas, se eu não pegar pra gravar essa atualização, eu nunca gravo. Como vocês sabem, eu amo esse arranjo de flor. Maravilhoso. E é isso. Agora nós vamos para dentro da loja. Entrando aqui, você já percebe um pouquinho da mudança, né? Nós tiramos os quadrinhos que tinha aqui. Porque tava confundindo muita gente. Às vezes a pessoa, por causa dos quadrinhos atrás, a pessoa tinha dúvida se a loja tava aberta ou tava fechada. É por causa do ar. Às vezes a pessoa passa de longe, acha que tá fechado. Aquela embolação não dá pra ela focar numa coisa só, né? Então, eu resolvi tirar. Ficou ainda um pouquinho das marquinhas aqui, ó. A gente até tapou alguns, mas ficou um pouquinho. Isso a gente tem que dar uma retocada quando a gente for retocar a pintura da loja. Porque tá precisando já. Sabe, já tem um ano já. Acho, se eu não me engano, se não tiver um ano, já vai fazer um ano da reforma da loja. Então, tem bastante coisinha que já tá precisando dar uma ajeitadinha. Aqui, às vezes, a pessoa fica com medo por causa da rampa. Coloquei bastante fita, inclusive, mas foi um gambiado que tava acabando. Mas, enfim, o que importa é que ninguém cai. Mas, muita gente fica com medo, encosta a mão aqui pra poder descer. Aí, olha como é que já tá. Marca de dedo. Aqui também, nessa beiradinha. Então, suja muito a parede branca, né? Mas, é isso. Vamos prosseguir. Fora os quadrinhos aqui, ficou tudo normal desse lado. E, desse lado aqui, também tá tudo normal por enquanto. A gente tá querendo acrescentar mais duas câmeras mais pra frente. Por enquanto, a gente ainda não fez isso. Aí, a gente vai mudar as câmeras de lugar, de posição. Mas, quando a gente for fazer isso, eu mostro pra vocês. Por enquanto, desse lado tá assim mesmo. Aqui também, a mesma coisinha. O painel em cima. Agora, desse lado aqui, o que que já teve de mudança? Vamos começar por essa parte aqui. Antes, eu deixava o balcão totalmente sem nada. Porém, eu tenho notado que, quando a pessoa vai finalizar o pedido, o que que tá aqui na reta, a pessoa, muitas das vezes, acaba levando alguma coisa. Um joguinho de liguinha, uma coisinha assim, que às vezes passaria despercebida em outro lugar da loja. Então, eu coloquei algumas cestinhas, com algumas coisinhas aqui. Aí, vindo pra esse ladinho aqui, é a minha baguncinha ali, né? Tem os enfeitezinhos, o cartãozinho da loja. Olha que gracinha. E o cheirinho da loja, que é muito importante deixar a loja, porque ele é cheirinho gostoso. Todo mundo fala, né? Que só de passar em frente à loja, às vezes, na esquina, o pessoal já fala que tá sentindo o cheiro da loja. Então, isso é legal, né? Marca. A gente tem um cheiro específico só pra nossa loja. Aí, gente, desse lado aqui já mudou alguma coisa. Não sei se vocês lembram, não tinha esse nicho aqui, que pra mim foi muito bom, porque a gente coloca essas coisinhas pequenas, que seria difícil deixar por lá, entendeu? Aqui fica bem mais prático pra gente vender, pra gente ter acesso, né? E ficou bem legal. Aí, aqui continua a mesma coisa, mesmo esquema. Aí, eu falei com vocês sobre aquilo do... Ó, como é que tá? Precisando pintar já. Essa parte aqui tá bem... Essa parede, a gente tem um sério problema com ela de umidade. Não sei se é por conta de ser parede de divisa, não sei. Eu sei que sempre tem. Esse problema, essa parede, dentro do estoque, inclusive, a gente vai ter que fazer uma coisa lá pra poder mudar isso, pra melhorar. E aqui também tá, ó, bem sujinho. Aqui também tá bem luzinho, precisa passar uma tinta. Nosso ventilador lá. E, gente, tem o nosso pezinho de planta aqui, que tá precisando também, tá, gente? De uma reforma. Olha como é que tá, desengonçado. Eu tô pensando em fazer alguma coisa diferente aqui, não sei lindo o que fazer, mas... Tô querendo ver se eu mudo isso aqui um pouco. Tardinho do pezinho de planta. Ele já foi arrumadinho. Agora ele não tá muito nos dias bons. Mas é isso. Vamos continuar. Aqui é o espelho normal, mesma coisa. Gente, outra coisa triste é essa luz, hein? Meu Deus, isso aqui queima. Eu já troquei, acho que duas lâmpadas. Aqui na loja, eu ligo. Geralmente, quando tá assim, mais escuro, eu ligo essas duas lâmpadas aqui. Porque aqui no fundo, é a parte que fica mais escura. Aqui ainda fica mais claro, porque tá próximo da vitrine. Então eu ligo as duas, lá do fundo. Vamos voltar ao que a gente tava conversando. Chegou gente, eu fiquei um pouco perdida e acho que tá chegando de novo. Calma que eu já volto. Aí, como eu tava falando com vocês, elas queimam muito rápido. Eu não lembro o que eu tava falando direito, que chegou gente já umas duas vezes. Fiquei até meio perdida do que eu tava falando. Mas ela já queimou acho que duas vezes, se eu não me engano. Inclusive agora tá queimada. Deixa eu até mostrar pra vocês. Pra vocês terem noção de como que a lâmpada fica. Ela não bem queima, não é assim que a gente se diz. Mas ela fica piscando. Pra ele gerar. Olha. O estado da lâmpada. Cara, não tá dando pra ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Gente, que loucura. Aqui tá aparecendo como se a lâmpada estivesse funcionando. Mas ela tá piscando. Ó, agora apagou. Mas ela tá ligada. Gente, que loucura. Cruz. Sério gente, tá piscando muito. Enfim. Tô até meio surpresa. Porque aqui não tá aparecendo. Ela tá assim, piscando. Muito. Aparecendo festa, gente. Ela tá piscando muito. E a outra tá normal. Eu vou ver se eu troco de novo o negocinho dela. É só trocar o negocinho que tem dentro dela. Esqueci o nome do negocinho. Mas enfim. Vamos continuar. Porque isso é o de menos. Só a dica que eu dou pra vocês. Não comprem essas lâmpadas grandes. Se vocês usarem muito elas. Tipo, aquela da vitrine fica ligada praticamente todo dia. Só que ela é diferente dessa. Acho que essa é tal da Plafon. Acho que se eu não me engano. Essa aqui acho que é LED. Não sei. Eu sei que tem uma diferença entre elas. Essa aqui é muito boa. Não me deu problema ainda. Praticamente em um ano de uso. E ela funciona perfeitamente. E ela é usada praticamente todos os dias. A noite toda. Até eu chegar aqui na loja. 9 horas no outro dia. Então, ela é muito boa. Agora essas daqui. Fica às vezes ligada o dia todo. Mas. Na maioria dos dias não. Ela fica mais próxima da noite. De tardinha pra noite. Mas vamos continuar aqui. Vamos seguir aqui pro restante das coisas. A loja tá meio pura. Tô precisando fazer pedidos. Mas. Estou dando tempo. Tendo que pagar umas descontas. Esse mês tá bem fraquinho. O mês de janeiro e fevereiro foram horríveis. E o mês de março tá bem fraquinho ainda também. Então. A gente tá tendo. Praticamente. Pagando conta. Dinheiro da loja. Então. Tá meio vazio. Mas é isso. Em relação a. A essas coisas. É. Esses lenços. Por exemplo. Eles estavam pra cá. Mas como eu fui fazer uma promoçãozinha. Aqui. De um ano de juro. Aí eu jogo tudo pra cá. Reorganizei o painel. E. É isso. De atualização. Também tem. Essas cestinhas que eu comprei. Essa moça não tá com medo de mim não. Cruz. Eu comprei essas cestinhas aqui. Pra as pessoas. Irem fazendo suas comprinhas. Né. Colocando na cestinha e tal. E. Essas são as coisas de relógio. Essa gaveta. Vocês sabem que é. Acessórios. Né. Relógios. E aqui embaixo. São mais as bagunças mesmo. Tipo. Várias coisas. Que a gente deixa aqui. Pra ser mais fácil. Pra repor. Os estoques. Ignorem a minha sandália baiana aí. E. Na vitrine. Foi aquilo que eu mostrei pra vocês ali. Tá. Dessa forma. A gente tá precisando fazer algumas mudanças aqui. Mas estamos esperando. Ver se melhora o movimento. Pra poder a gente conseguir sobrar um dinheirinho. Pra ver se a gente faz essas mudanças. Porque são muitas coisinhas. Que qualquer coisinha que você vai mexer. Você gasta um dinheirinho. E no momento. A gente não tá podendo gastar. E é isso gente. Ficou assim as atualizações. Eu vou fazer um outro vídeo. Se vocês quiserem saber. Como que é as bagunças aqui ó. Lá pra dentro. Aí vocês deixam aí nos comentários. Que eu faço um vídeo mostrando aí. Preciso fazer umas mudanças lá pra dentro. Então se vocês quiserem. Eu já mostro pra vocês. Aí em breve. Só deixar aí nos comentários. Tá bom? E é isso gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Pra me ajudar aí. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Pra acompanhar os próximos vídeos. Fique com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau.